Fala aí, galerinha, beleza? Nightwolf mais uma vez com vocês e hoje voltamos aqui com Petologic 2 Isso aí galera, vamos continuar E pessoal, não sei se vocês perceberam, mas minha voz está diferente, eu troquei de microfone, tá? Conforme o tempo eu vou configurando melhor, beleza? Então vamos continuar? A gente está bem aqui, a gente tem que sair daqui urgente porque essa parte está com a doença, né? E nossa imunidade está baixando, pensamentos? Casa é onde seus amigos estão, onde seu taglur está, pergunto-me, como o lar está? Tem uma chave de um depósito secreto na fábrica, útil? Não posso dormir para sempre na casa dos outros, afinal Isso aqui a gente viu na última gameplay, né? Pode crer E agora, hein galera? Estou com arma, estou com 3 mil, estou com fome, deixa eu comer alguma coisa, vai? É, pior que eu só tenho item para trocar com criança Ah, aí me ferra, né? Exaustão Eu dormi, né? Na última gameplay também Estamos no dia 3 Quem puder deixar um gostei, ajuda muito, mano Muito mesmo o meu trabalho, certo? Quem quiser também compartilhar, também me ajuda Ah, sério? Aqui é como se eu estivesse roubando, então vaza Ah, não sabia, né mano? Foi sem querer Vamos lá Peraí, 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 peraí Ai meu Deus Ah, de novo um susto, cara De onde que veio esse... O boss tem um assunto urgente para tratar com você, senhor Burak Diz respeito à casa da sua família Não, a gente vai para lá agora, né? Ó, atualizou ali também Boss quer conversar comigo sobre minha herança Nossa, a minha casa E eu vou ganhar a minha casa? Peraí, onde que eu marquei? Onde que eu marquei, mano? Cadê, cadê? Ah, tá aqui, ó É pra cá Corre! Peraí, criança Você troca alguma coisa? Não troca nada, cara Tô ferrado, galera Peraí, a fábrica é aqui, não é? Ah, é aqui mesmo, ó Não, galera Será que eu entrei errado? Ué Aqui é o... Ah lá, mano Será que ele tá aqui? Aceito uma bebida? Encontrei uma nota e uma chave na casa do meu pai A nota está assinada por... É... V.O Que seria o pai dele, né? Foi você quem garantiu acesso a um depósito na fábrica para ele? Ah, então você encontrou? Espero que tenha sido perspicaz o suficiente para não levar esta questão ao meu pai Que também é um... Vlegio da família, né? E que também é dono da fábrica, dos seus depósitos e trabalhadores Uau, você se rebelou contra o seu pai? Como isso foi acontecer? Meu caro Artem, burá Devo dizer que aprecio essa sua sinceridade sendo assim Vou ser honesto com você Sabe o seu povo? Ou melhor, o que restou dele? Toda essa comunidade chamada de Ice Trip Todos eles pertencem à minha família Para o meu pai, Ice Trip é como commodities A força de trabalho das indústrias touro Hum Meu pai me disse que se parece mais com escravidão Sim, e não é pouca coisa Eu posso confirmar com ele, né? Tudo bem Ó, devo concordar Bom, saiba que eu não condeno os métodos do meu estimado pai E eu irei tomar posse das indústrias touro um dia Sim Consegue entender? Entendo A sua dignidade Quase milagrosas Não acredito em misticismo Mas é necessário reconhecer os fatos mais óbvios Tá, por isso concedi uma oportunidade de estudar alguns deles ao seu pai Então você é um filantropo? Hum Não sei te dizer com certeza Estive no local por pouquíssimas vezes Logo, nunca tive a oportunidade de analisar com detalhes o trabalho do seu pai Acho que ele estava combinado Hum Fazendo misturas orgânicas de algum gênero Ele possuía uma teoria fascinante sobre os elementos da natureza Sim, você se refere às linhas Ó Tô começando a me encaixar na cultura do meu povo de novo Deixa eu ver o que atualizou aqui, galera Sinto que ela se tornará a minha nova casa Ah, é? Ó Bem, vamos lá dar uma olhada, né? Eu tenho que vir aqui também Eu consigo vir nos dois, ó E eu vou ter que falar com o gordo De novo Vou ter que ir lá, mano Galera, é importante pra mim Vocês deixarem nos comentários Ai, meu Deus Tem que sair daqui É... Deixarem nos comentários Peraí, quem que é esse cara? Corre, corre, corre Saiu? Saiu? Aê! Suave Como ficou minha voz Se tá boa Se está com problemas Beleza? Deixa aí nos comentários Porque eu troquei de micro Que o meu tava horrível Horrível Horroroso E... Conforme as gameplay Eu vou ajustando com vocês Beleza? Valeu aí Quem está ainda acompanhando essa série Não é um jogo pra todo mundo, né? Olha o que eu achei aqui Tipo, fuçando Cagada Eu queria saber Como que eu consigo munição, mano Eu preciso de munição, cara Fábrica aqui, ó Vamos lá É aqui, né? É aqui mesmo Só tem bugiganga ali Bagunça Beber água Beber água Não, não Eu sempre confundo o que é o X É, brinca Tem um save aqui Salva Aproveita, né? 8 horas da manhã 8 horas da manhã Posso dormir aqui já Em minha casa Cara, que legal E galera É... O que eu ia falar pra vocês? Ah, é? O dia termina meia noite Então a gente tem que aproveitar o máximo possível E não dormir durante a madrugada Pra tentar conseguir resolver tudo, né? Se não, não dá Peraí Quem que é esse moleque? Oh, olha o que tem aqui Sucata metálica Isso aqui eu consigo consertar É... O negócio das crianças Que isso? Para fazer trabalho sujo Dinheiro Ai Infusão Reforça a imunidade Quando dada a uma pessoa infectada Revela os sintomas da doença Especialmente potente Infusão O que é isso aqui? Ai, eu não posso gastar isso aqui, né, mano? Bem Fussar O que seria fuçar? Peraí Passou um tempo Que isso? Boneco humano? Lembro de você, boneco Quando eu era menor Fingia que você estava vivo Ah, tá Ah, meu velho amigo Não há ninguém melhor Para conversar Do que a sua própria pessoa Você está tentando Imitar meu pai? Pare A morte dele já me machuca o suficiente Nesse instante O que ele diria Seria Esse lugar é a nossa verdadeira casa É possível trabalhar aqui Tá, vamos responder isso aqui Você pode dormir aqui? Hum Pode ser esse aqui Você pode realizar operações aqui Além de, é claro, fazer remédios Sem a perturbação de ninguém Escute, meu filho Viva aqui e continue nosso trabalho Esse lugar pertence a ti agora Você pode fazer qualquer coisa aqui Eu sei Bom boneco Eu sei Ah, legal Peraí, mais alguma coisa O alambique está funcionando Fabuloso Agora vamos revisar A sua utilidade Lembra-te das Ulmars O que é isso aqui? É claro Infusão Feitas de ervas Beleza É tipo um Pequeno tutorial Isso aqui, galera Que a gente está aprendendo Com boneco Ah, ela é a rainha das plantas? Acho que é a mais rara, né? A mais importante, talvez O síbilo cinzento O chicote branco Diga-me O que há de tão benefício nelas? Benéfico, perdão Ah Água limpa Sem uso de etanol Eu não sei Peraí Olha, esse aqui é interessante Unente Água limpa E duas ervas distintas Você pode encontrar tudo isso aqui Dê uma olhada no armário Para começarmos Faça uma única Uma Entendido Beleza Eita, moleque O que é isso? Gente, gente Peraí Não, o que aconteceu? É normal? Ai meu Deus do céu Ah, eu acho que Eu acho que é um treino, né? Bem Misturar Então, por exemplo Eu pego uma erva Outra erva Água E É isso? Acho que é isso Acho que é isso, né? Jornal O mecanismo no depósito pode ser usado para produzir infusões herbáceas Peraí, mas cadê esse aí que atualizou? Ué, ué Ah, tá aqui embaixo Não, não tá aqui não Ué Ué, galera Bem, de qualquer forma O que eu tenho que fazer agora? Eu posso falar com o menino Cadê minhas coisas, gente? Aqui eu posso pegar água Beber Posso dormir Tempo tá passando Ou tá parado? Não tem mapa É, pode ser um tutorial mesmo, mano Ai meu Deus Que susto De onde que vocês veio? Que isso? Galera Peraí Tem uma mochila aqui É a minha mochila? Vai Deixa eu falar com o pessoal logo Vai Irmã mais velha Nossa mãe está com algum tipo de doença terrível, doutor Você pode dar alguma coisinha para a irmã? Para proteger ela? Ela é tão frágil Esse setembro está muito perigoso Está mesmo Não deixe sua mãe se aproximar dela por enquanto Não, enquanto estiver doente Irmãzinha Ah, irmãzinha É ela, né Ai meu Deus Peraí Então Ah, já está comigo, né Ah, isso aqui é um tutorial mesmo, galera Pronto Selecionar medicamento Reforça imunidade Revelo sintoma E galera, qual que é? Bem, vamos usar isso aqui Tratamento concluído Você fez tudo o que podia Ótimo, então vamos usar a cura dos pacientes O que vem primeiro Diagnóstico Claro, né Um exame Também Precisamos determinar em qual camada se esconde a doença Mais uma vez Correto Ó, acertei, mano Mas há algo que você esqueceu A dor Hã Sim Sim Hum Ah, isso aqui é tipo os remédios, tá Então os remédios também causam dor no paciente Entendi Tá Esse conhecimento é tabu Apeque-se a morfina e não terá problema Todo remédio lhe permite trabalhar sem fazer incisões É bom Ficarei com a morfina Ih, é tutorial mesmo, galera Posso falar com ele também, ó Ah, o palitinho O que ele tá fazendo aqui? Tá Dar medicamento Peraí Ossos, nervos e sangue Dor Infecção Peraí Ele tá com muita dor? Isso aqui Morfina Alivia o medo e a dor Ao te deixar anestesiado e com sono Se eu tomá-lo antes de dormir Vou me recuperar mais rápido Ah, é? Então eu posso tomar isso aqui também? Então a dor tava no máximo É hora da parte mais importante Você se lembra do que é uma match? Sim, me lembro É uma das três camadas de um corpo Elas são óssea, nervosa e da carne Isso sempre me soou muito estranho Onde entra o sangue e os órgãos internos nisso tudo? E por que a camada óssea não é a mais profunda? Pode ser Hum É tipo assim, galera Essa parte aqui É como se ele estivesse aqui Nesse local Lembrando de tudo que o pai dele ensinou pra ele Talvez Tá? Posso estar errado Peraí, esse aqui Peraí, toda combinação de ervas se conecta com uma das camadas Interessante Interessante Branca É, também Hum... Eu acho que eu errei Pode ser Pode ser Sim É, vou ter que aprender Vou ter que memorizar isso aqui, galera Caramba, mano Beleza Então, peraí Tem mais? Tá, não posso mexer mais aqui Eu acho que eu terminei, né? Tá, a vermelha e a amarela Dá essa aí Vou fazer mais uma Agora Essa aqui eu não posso Peraí, por que que... Essa é a branca Correto Hum... Sintomas podem ser enganosos Um só sintoma pode estar conectado a várias camadas ao mesmo tempo Ai, caramba Precisamente Ó Hum... Puts É agora, hein? Serei cuidadoso Hum... Vamos lá É... Eu tenho que descobrir, né? E aí, como que é? Ele tá com dor ainda Não, eu diminuí Vamos dar um desse aqui Aumentou a dor Ai, caramba Tipo assim Eu não consegui, né? Peraí Respiração irregular Está no sangue ou nos nervos Infecção Tá com dor ainda Nossa, isso aqui gasta muito Incerto E agora? Dão branco? Mas não tem nada no branco Ahn... Então Não foi, não foi, não foi É o branco Peraí Tem que usar o branco, né? Definitivo É o amarelo Então tem que usar até descobrir, galera Entendi Tiro a dor Ó Ah, aparece aqui, ó Ah, tá Compreendi Está nos nervos Infectado Tá, mas e agora? A dor impede o diagnóstico Caramba Que hard, véi Entendi Só um, certo? Correto Tem três tipos de antibiótico, mano Tá Não pode dar muitos de uma vez só Hum Peraí Diagnóstico Agora tem que dar o amarelo Que eu descobri, não é? Mas eu tenho que tirar a dor Não é? Ai, perdão Aqui, ó Tô fazendo errado, ó Então tem que ser o amarelo Que é esse aqui, ó Diminui a infecção Ajuda a camada nervosa do corpo humano Não cura completamente o paciente Mas Diminui a chance de óbito É esse aqui Pronto Entendeu? Galera Até essa parte É bem feita no jogo Sensacional Viu? Não foi tão difícil Logo você se lembrará de tudo Você será um grande curador Um curador que me dará muito orgulho Tá Interessante, né? Um tutorial Com as minhas memórias Eu falando comigo mesmo Ficou legal Encaixou, eu acho Né? A forma que o jogo teve De explicar pra gente E ensinar Como que O que que é isso aqui? Ué, mudou Ah não, tá Ah, meus itens Beleza Fussar Vixe, mano Tem que consertar isso aqui também, cara E aquilo ali faz o que, galera? Tem uma infusão aqui Bem, aqui é minha casa Então eu posso guardar item, né, mano? Como que eu aperto aqui E já passo pra lá? Tem um atalho Ctrl E o clique Ah, que pena, mano Tem que passar um por um É O que eu posso guardar, galera? Tá, eu vou guardar isso aqui Vou guardar essa coleira Por enquanto Só pra me dar um pouco mais de espaço Tá, isso aqui eu vou vender à noite Essa nota eu vou guardar As ervas Eu sempre vou estar pegando No mapa Então eu acho importante Deixar ela aqui Né Isso aqui eu não vou usar agora, mano Morfina Não, mas leva, vai A gente não sabe o que pode acontecer Tá Aprendi Tem mais alguém pra mim pegar Deixa eu ver, pessoal Antes Peraí Eu não relei em nada O que você está fazendo aqui? Ah, um velho amigo meu, é Bom, eu não vou sair daqui, entendeu? Entendi, entendi Você está caçando ratos Ou algo do tipo? Sim, você vai Não, peraí Hum Por que você está gritando comigo? Eu e o Verote costumávamos fazer muitas coisas por aqui Eu até aprendi a cristalizar sal azul Fiz os extratos sozinho Ou você acha que eu só o ajudava? Eu sei muita coisa Cuide dos seus modos Não dos meus Peraí Pode ser esse aqui É que todas as respostas é meio grosseira, mano É um misturador Hum Por alguma razão Nenhuma delas funcionam Você pode consertá-las Eu já consertei uma, né? Eu farei qualquer coisa Só não me mande ir embora Ele não tem lugar Ele não tem pra onde ir, né? Nossa, diabinho O que é isso? Certo, seu diabinho doméstico Fique Tem espaço suficiente Para nós dois aqui Caramba Que pesado, né? Tipo assim Eu não tive nenhuma resposta carinhosa Com o moleque, mano Tá Nossa, por um momento Parece que você foi parar em outro mundo Está tudo bem? O ar é denso por aqui Durante o mês de setembro Se respirar fundo demais É perigoso desmaiar Estava me lembrando do meu pai Está tudo bem, pequenino Estou saudável E não desmaiei, não E então Estão funcionando de volta? O alambique está Só um deles Quer que eu vá procurar sucata? Do que você vai precisar para consertá-los? Engrenagens e essas coisas? Ah, ele vai me ajudar? Ai, que legal Hum Tá Pronto Vou pedir para ele me ajudar, né? Legal, mano Legal Deixa o moleque Hã? O que é isso? Gente O que é isso aqui? Tá Eu preciso de Agulha e pano Pera aí Ah, eu posso Oh Eu posso Restaurar A durabilidade Cara Caramba Que jogo Foda Vamos testar E aí Ah, aumentou Nossa Que legal Meu Deus Eu vou ter que jogar mais uma vez esse game aqui É muito bom Tem muita coisa para fazer, hein Bem Uh Vazio Vazio, mano Está vazio o negócio de água Como que está o meu cansaço? E se eu dormir Só um pouquinho para Vamos dormir só um pouquinho, galera Só para aumentar essa exaustão aqui Duas horas Não Vai dar 11h27, né? Ah, vou arriscar Evento durante o sono Eita, moleque Aquelas mulheres lá Que dedicam a vida inteira delas Para a terra É interessante também, né? Ó O Golan apareceu ali Apareceu um bicho que eu nunca vi 9h50 Posso continuar dormindo Aí vai dar Vai dar meio dia Não, aqui está bom Beleza? Salva E vamos tentar aproveitar Mais um pouco do jogo Porque o vídeo está Enorme, galera Enorme, mano E Olha quem está aqui Lamento por sua perda Mas não deixe de pensar positivo A terra cobra o dela Sim Mas também cede Generosamente Já se lembrou de mim? Lembra-se Da nossa conexão? Não Pesado, hein? Ah, aí está você Sou toda sua Pessoal, me recuso a falar isso aqui Qual é seu nome? Isso foi o que você certa vez me disse Eu costumo sonhar com sal Espera, não pode ser Aqui eu vou estar blefando Aqui eu vou estar sendo sarcástico Não vou Espera aí Então por que ela sabe disso? Hum Esse aqui Por que, então? Eu não te abandonarei Não guardo rancores de ti De você Lembre-se Quando você, enfim Se lembrar Quando perceber Por que precisa de mim Peço para que também Não guarde Seis sentimentos Promete? Não me mande embora Temos um vínculo Eu e você Eu sou tua Lembra-te Disso Ao menos Certo, vou me lembrar É, até que ela é bonita, hein? Minha mulher é É gatona Só esse cabelo que é enorme Mas tudo bem E aí, mano? Vamos sair Quem é que esse cara aqui Agora, cara? Sebo, eu acho que eu falei com ele, galera No começo do jogo Compre meu boi Quê? Quanto você quer por ele? Trezentos Mais barato do que isso Só se for de graça Barato mesmo? É roubado? Me ofendes? Não é roubado Como assim? Hum Estou indo embora para sempre dessa cidade Não posso levá-lo comigo Me dói muito vendê-lo Mas escolhas não me restam Compre meu boi O que há de especial nele? Não é um touro qualquer Ele traz sorte Ele fala, então? Hum Tá Ele falará no dia mais assustador da sua vida Te revelando o caminho correto Hum E aí, galera? É uma lógica engraçada É como se você acreditasse nessa sua lógica mirabolante Dias assustadores virão Hum Tenha você um touro ou não Não é a vida dele É a sua Caramba Não Meu Eu sou ignorante de qualquer jeito Se você me paga Olha isso Tá Vamos responder a primeira Que é a mais leve Duzentos Vou comprá-lo Duzentos, né? E ele é meu? Então Tem algo a dizer? Bom touro Quem é um bom Quem é o bom tourinho? Tá, galera Eu comprei Gente O pessoal não para de me procurar Notkin Pediu para que você apareça por lá Ursão É Por que ursão? Parece que nossos problemas andam em bando O que está acontecendo? Alguém mais envenenado? Um dos nossos O pedacinho Está com alguma coisa feia Péssima Ele está fervendo Não vai durar muito Aquele doutorzinho da capital fez o exame dele Ele disse que pílulas o matariam com certeza Como foi que ele encontrou vocês? Como assim? Sei lá Ele veio xeretar por lá Parece que estava procurando por alguma coisa Fussou paredes, canis e até mesmo o ar Por que ele não ajudou? Como é que eu vou saber? Ele estava resmungando Algo de elas serem velhas e vencidas E alguma coisa sobre Tibiótico? Sei lá Aquele cara é uma mentira ambulante Isso sim Ainda queria nos trancar lá dentro E deixar a gente apodrecer Antibióticos Entendi Notkin falou para a gente Vamos procurar o Burak Mais novo Peraí Veremos Vamos lá ajudar Vai Gente, muita coisa atualizou Muita gente me procurando É muita coisa É muita informação Eu estou perdido É a primeira vez que eu estou jogando Caraca, velho Tá Tá Caixa de ferramenta Esse aqui eu já vi Tem que falar com o gordo Pois é Peraí Por que isso aqui está travado? Ah, eu não fui aqui ainda Um dos cofres das crianças Dá tempo, né? Porque é 11h03 Dá para fazer muita coisa ainda Vamos encerrar o vídeo vindo Aqui É rapidão A gente está perto Vamos lá Ai, eu não tenho Não, não Eu vou salvar esse moleque Peraí, galera Não tem como ir lá agora Porque eu não fiz nenhuma Mistura E com certeza Isso aqui já é um teste Para a gente Aprimorar nosso conhecimento Com a medicina no jogo Amarelo Qual que é o vermelho? Não Não, não é esse não Tira o vermelho Coloca esse Peraí, galera Peraí Medrel Medrel Peraí Medrel mais Esse aqui é mais forte E as mais Eu tenho que fazer o vermelho Eu tenho que fazer o vermelho, mano Gastei toda a minha água, galera E eu não tenho o vermelho Só falta ser o vermelho, mano Aí vai me lascar, cara Eu esqueci como que faz a outra A outra infusão do vermelho, mano Eu vou ter que Escrever num papel Aqui Vou ter que anotar tudo Na verdade Eu já deveria ter anotado, né Eu bobeei Tudo bem, pessoal Tudo bem Ele morrerá Tu tomarás o destino dele em suas mãos E ele morrerá Não manche em tuas mãos com a morte de alguém que crê em ti Como você sabe que ele vai morrer? Hum Sim, sim Ai, caramba Então isso que seja Então que isso seja uma experiência enriquecedora para mim Com licença Não Aqui eu vou estar sendo Como fala? Orgulhoso, talvez Hum Tu desconhece as linhas Tá Ótimo, não irei Vamos lá E peraí Essa criança Peraí Notkin E aí Pedacinho Ele não tem salvação Hum O que você acha? Ah, entendi Você é um médico também, não é? Você pode curá-lo Você Quer dizer Vai que você possa cortar a doença fora Tipo arrancar o apêndice dele Sabe? Tá Pode ser isso aqui Isso aqui é interessante Hum Ai meu Deus Ai meu Deus Olha, me deu item Beleza Nem toda situação pode ser resolvida com uma pílula Diagnóstico Diagnóstico São processos complexos Mas vou tentar Esse aqui é interessante Ai mano Ele me deu Ai me deu também o remedinho lá de imunidade Ai moleque Tem um save aqui Não vai adiantar salvar, velho Porque Ah, tá Vai Vamos assim mesmo Depois eu salvo Depois que eu terminar Bem Infectado Ele não está com dor E eu não tenho a laranja Que legal, né? Hum Mano Só que essa aqui sobe muito Cara, eu não tenho a outra Definitivo Definitivo Eu consegui descobrir Pera aí, pera aí, pera aí Uhul Consegui, mano E aí? Pera aí Pera aí Ele estava na minha lista? Não, não está Não está Herdei o meu legado Segui o caminho do meu pai E ouvi as vozes das ervas Eu entrei em seu lar secreto E aprendi sua arte Eu cuidarei de seus pacientes Provei Por minhas ações Que conheço as linhas Eu sou Um menco É menro ou menco? Bem, de qualquer forma Cadê? Cadê o Notkin? Ele vai conseguir? Infelizmente Os planos mais bem Arquitetados de homens E ratos Geralmente não terminam bem Hum... O tempo nos dirá Tá É, moleque O Bacharel Tá mentindo mesmo Ficou com uma raiva dele Tá Espertinho você, não é? Você deveria confiar mais em mim Bom, ele Na verdade Ele disse que As coisas pareciam péssimas E que era para você Largar tudo E ir falar com ele Tudo porque Segundo ele A situação era Desesperadora E a gente teria que ficar De quarentena Disse até mesmo Que você não deveria vir para cá Pois poderia muito bem Pegá-la também É, isso aqui é legal Boa Posso trocar? O que você tem? Ah, eu preciso de uma dessa aqui Mas o que você tem? Isso aqui, mano É muito Muito importante Seis Ainda tem um Caramba O leite é doze Menino A sua ladra Pronto Fica com mais um ponto Trocar Oh, o moleque tem uma Mano O moleque tem uma Bala Galera Que isso Bem Peraí Dar medicamento? Não, não posso dar mais nada Você fez tudo o que podia Só um milagre Pode ajudar agora Bem, agora eu vou salvar E mano Deu quase uma hora de vídeo Beleza, galera? O jogo é bem demorado mesmo Bem, foi muito bom essa gameplay Aprendi bastante coisa, né? E a gente continua aí na próxima Deixa um gostei E até o próximo vídeo Valeu E fui E fui